Não, não estou de volta à Universidade, mas se estás a acabar o 12º ano e não sabes o que fazer, eu, a cidade e a Universidade Europeia, vamos-te ajudar. A nossa missão é formar profissionais globais na ótica de ajudar o estudante a ser cada vez mais internacional. É um projeto muito acente na questão internacional e na forma de fazer ensino. Todas as experiências e a proximidade ao mercado de trabalho que a Universidade formou. Estivemos no quinto semestre na Escola Universitária de Real Madrid e foi uma experiência sempre ótima. Tenho uma dupla de licenciatura de gestão hoteleira e gestão e assim consigo fazer as duas licenciaturas em apenas 4 anos. As cadeiras em si também são diferenciadoras na medida em que apostam mais numa vertente económica. As áreas são de facto diferentes e ajudam-nos a marcar a diferença no mundo de direitos. Nós temos parcerias muito boas como a LSE, a Pace University em New York, Paris Business School. Temos imensas ofertas. Obrigado, Siera. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto